E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma baladeira, um estilingue, é verdade, olha só A furquia, o cabo, né? Eu tirei desse pé de amora aqui, ó, que fica no fundo aqui de casa Eu moro nessa casinha aqui, ó, padrãozinho caixa, sabe? Eu vivi muito tempo na roça, né? Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, ensinando como é que faz uma baladeira, por quê? Porque é o seguinte, aqui no canal agora, vai ter um conteúdo de pesca Vai ter um conteúdo de pesca, sobrevivência, misturado com humor, com motivação, beleza? Aí eu quero passar as morais pra vocês de como fazer um estilingue Por que que eu vou fazer esse estilingue, galerinha? Porque eu vou comer as caças que ele abater, é verdade Então vamos lá fazer nosso estilingue, bem simples Primeiramente você vai medir aqui, ó Beleza? O tamanho, né? Pra as duas pontas ficarem do mesmo tamanho Essa goma aqui, esse soro, não sei como é que chama na sua região Você vai na farmácia e você compra, mano Eu paguei R$5,00 o metro, beleza? Então, mediu, certo? Você corta aqui, ó Que as duas pontas vai ficar igual Vai ficar igual, beleza? Aí você vem aqui E corta a outra ponta Então as duas pontinhas estão do mesmo tamanho Que vai ficar aqui É simples, tranquilo? E agora? Agora vai ser o seguinte Eu achei essa botina véia, né? Que é de couro E cortei aqui Onde a gente coloca a pedra, né? Pra puxar Onde você pode arrumar isso aqui, galerinha? É o seguinte Você pode arrumar isso aqui É... Ou algum tênis velho Sapato velho de couro Ou você pode ir naqueles lugares Que arruma sofá Pode comprar um pedacinho de couro Ou que arruma banco de carro Beleza? Aqui, galera, ó Esse outro pedaço aqui A gente vai dividir ele aqui, ó Ao meio Beleza? Vamos cortar ele aqui ao meio Bem retinho Por quê? Porque esse daqui Um pedaço dele A gente vai amarrar Enrolar Beleza? Pra prender E deixar nosso estilinho de fio Então, ó Você vai cortar bem aqui no meio, ó Simples Toma cuidado Vamos cortar Dividir ao meio Pois é, galerinha, ó Já se inscreve no canal aí Deixa aquele like Né? Ativa as notificações Porque vai ter muito conteúdo bacana aí pra vocês Vocês que gostam de vídeo de humor Né? De sobrevivência Eu fiquei meio doido Pra quem não sabe Eu tinha uma distribuidora de bebidas Eu vendi Minha distribuidora E agora eu vou produzir esse conteúdo De pesca, né? De pesca E de caça com o estilinho A gente vai estar viajando Já essa semana Aqui, ó Cortamos Dividimos Beleza? Aqui, ó Bem bonitinho Tá bom? Essa parte aqui, ó Que a gente vai Colocar aqui Tá vendo? Aí a gente tem que cortar Um pedacinho mais fino Tá bom? Que é aquela partezinha de cima Cortar bem aqui, ó Esse que a gente dividiu no meio Mas é o seguinte Eu tô fazendo assim Mas se você quiser deixar o seu estilingue mais top Você pode ir numa borracharia E pedir uma câmera de ar usada Aí você pode cortar a liga Entendeu? Pra enrolar o seu estilingue, né? Sua baladeira Aí, ó Cortando bem aqui no meio Dá uma olhadinha Criançada Se você estiver vendo isso aqui Pede pro Pra um adulto Beleza? Fazer isso aqui pra vocês Pronto Isso aqui já dá, ó Isso aqui já dá Aí a gente corta aqui no meio Dividiu Beleza? Essa daqui é a parte que a gente vai prender aqui, ó No couro Então Bora lá Caiu aqui O nosso soro Ah, é Dica importante, galerinha, ó Um pedacinho de pano Pra que esse pedacinho de pano? A gente vai cortar um pedaço dele Deixa eu só medir aqui o tamanzinho certinho Aqui, ó Pode ser uma camisa velha Que você não usa mais Aquele paninho de chão Aqui, ó Tá vendo o tamanzinho Do paninho? Aqui, ó E a gente corta no meio Pra que? A gente vai enrolar aqui, ó Pra quando a gente colocar no cabo da baladeira Né? Isso aqui evita o desgaste Beleza? Da baladeira Aí a gente coloca aqui, ó Aperta Aí vem com esse outro aqui, ó Ó Põe o dedo aqui Aqui, ó E vai enrolando Eita Vai enrolando Bem firme Bem firme Aqui, ó Aê Rapaz, esse nosso Eita, caramba Soltou aqui, ó Mas bora de novo Bora de novo Essa nossa baladeira vai ficar muito top, cara Vai ficar muito top mesmo Eu tô ansioso pra poder viajar Poder Caçar com ela Relembrar a infância Né? E principalmente Que ela me traga comida Falar agora Igual aqueles Aqueles vídeos, né? Dos gringos Que me traga proteínas Aqui, galerinha, ó Enrolado A primeira parte Mas vamos enrolar bem Né? Pra não soltar com a gente Olha só Viu? É isso aí E o bacana De você pegar Aquela Câmera de ar Porque é o seguinte, galerinha Dá um estilo maior, né? Na baladeira Que fica pretinha Aí aqui, ó Na hora que você for dar Nossa, faz isso aqui, ó Aí Passa por cima do dedão Passa por cima do dedão E só faz isso aqui, ó E trava Para quem travou, não Aqui Aqui Aí, ó Beleza E se faz isso aqui, ó Ela trava Viu lá? Aí, ó Travou Aí você corta aqui Mas vamos Colocar a outra parte Né? Que aí já Fica melhor Enrolar aqui o paninho Pra não desgastar Nossa baladeira Aqui, ó Eita Tá escorregando o cabo Que eu acabei de tirar Aqui Aperta aqui Pode começar Simples Enrolando Pra dar aquela Né? Aqui, ó Agora sim, ó Aí a gente enrola Estica Puxa Aqui, ó Nossa baladeira Tá quase pronta Galerinha É um videozinho, né? Porque senão vai ficar Muito longo Muito longo mesmo E a gente já pode Fazer isso aqui, ó Dar o nó Beleza Aqui, ó Aqui, ó As duas pontas Iguais Ó Agora vamos Pra parte final Da nossa baladeira Aqui, ó Onde que a gente Vai pregar aqui, ó Essa parte aqui É muito importante Vai dar bom Vai dar bom Nossa baladeira Deixa eu ver Vamos colocar aqui Passa aqui, ó No buraquinho Passa no buraquinho Passou no buraquinho Aí Passou, galerinha Passou no buraquinho Aqui, ó Agora vamos passar no outro Esse daqui não vai ser tão difícil Não, porque o buraquinho ficou maior Então, galerinha Passamos os dois, né? Aí agora a gente vai fazer isso aqui, ó Tá vendo? Ó Vai prender Lembra daqueles dois fininhos Que eu falei pra vocês Que a gente tinha que cortar Agora a gente faz isso aqui, ó Ó Aperta Esse aqui você tem que apertar Com bastante força Porque na hora de atirar Meu parceiro Se solta Vou falar pra você Dói, viu? Dói Ela tá quase pronta Nossa baladeira Gente, o vídeo ficou um pouco longo Porque eu fiz tudo Certo? É Passa a passo Beleza? Ao viver a cor Pra vocês Por isso que ficou um pouco longo Aqui, ó Aí a gente dá aquele nó Igual eu falei pra vocês Igual a gente fez no cabo Aqui, ó Preso Essa baladeira aqui Ela tá meia Um pouco feia Mas o que vale é eficiência Isso aqui não é sobrevivência Isso aqui não é sobrevivência, meu amigão Mata Matando Matando não, né? Abatendo, né? Vamos falar abater Os passários Pra gente poder comer A nossa proteína Né? Aqui, ó E é isso aí, galera Tá quase pronta Nossa baladeira Dá o último nó final Vou mostrar pra vocês, ó Você põe o dedo aqui em cima Aí você passa a liga Por cima do dedo Aí aqui você faz isso aqui, ó Por baixo, ó Pronto Rústico E acústico Nossa Baladeirinha Bora testar Bora testar Nossa baladeira aí, ó Nossa baladeira Deixa eu ver aqui Aqui a garrafa Deixa eu ver aqui Vou colocar Aqui, galerinha Aqui, ó Tem aqui Vou colocar o celular Aqui em cima Aí, ó Olha lá a nossa coelha Pode pegar uma pedra Aí o povo vai falar Nossa Aqui, ó Nossa baladeira Tá perto Coloca a pedrinha aqui, ó Bora lá E se a gente vai acertar a garrafa Ó, acertou Acertou É verdade Acertou Vou daqui, ó Errou Mas tá funcionando a baladeira Tá funcionando Olha lá, ó E acertou, viu lá Então é isso Vamos fazer a baladeira Só que ela tá no pescoço E é isso aí Tá funcionando E é isso aí Obrigado.